E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? Que demais! Mais um aplicativo com tema escuro, hein? Dessa vez é o Microsoft Teams. Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Então, beleza pessoal. Vamos lá acessar o aplicativo. Já com o aplicativo aberto, né? Do Microsoft Teams. Aqui está as matérias. Vamos lá. Vamos deixar ele com tema escuro, né? Muito bacana. Você clica aqui nos três risquinhos na barra superior do lado esquerdo. Vamos lá em configurações. Olha lá. Está em primeiro, hein? Geral, tema escuro. Ok. Vamos reiniciar. Olha aí pessoal, muito bacana, hein? A noite, para assistir aula pelo celular, facilita pra caramba. Não fica cacaclar... Então, pessoal, a noite facilita bastante Não fica com a claridade na vista, né? Com o tema escuro, facilita bastante A ver os vídeos, né? Beleza? Não acho Essa aí é mais uma dica de mais um aplicativo com o tema escuro, beleza? Se você gostou do vídeo, dá dica Dá joinha, compartilha Se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain! Fui!